Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje em Montevideo, capital do Uruguai, de reunião de cúpula dos estados associados do Mercosul e convidados especiais. O encontro será transmitido ao vivo pela TV NBR. Ontem, na chegada a Montevideo, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das manifestações no país. Segundo ela, essas manifestações devem ser respeitadas, mas criticou a interrupções de rodovias e atos violentos. Na manhã de hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou de um café da manhã de trabalho com o presidente dos estados integrantes do Mercosul. Está prevista também uma foto oficial com todos os participantes do encontro. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa da transmissão da presidência pró-tempore do Mercosul. E à tarde está prevista o retorno à Brasília, com chegada prevista para as sete da noite. Cleide Lopes, direto do Planalto. Cleide Lopes, direto do Planalto.